Bom, esse álbum, na verdade, tem uma história muito incrível. Eu comecei a produzir essas músicas, foi no segundo semestre de 2014, comecei a gravar esse álbum, né? A intenção principal desse álbum era fazer, ou seja, gravar as músicas mais antigas que eu ainda não havia gravado. Não era compor músicas novas ou gravar músicas novas, era gravar as músicas mais antigas minhas e de alguns amigos que eu tenho no ministério também. Foi um período muito triste durante esse tempo de gravação, porque uma das minhas avós morreram, chegou a falecer. E eu lembro que eu estava no enterro dela e tudo mais, e veio parar um caderno de música da minha avó nas minhas mãos. E eu comecei a ler e eu peguei uma música que ela gostava muito e coloquei no CD, que é Grandioso S2. É uma música muito conhecida. Bom, foi um momento muito triste e eu decidi fazer essa homenagem pra ela. A partir do então, a gente começou a dar continuidade no processo do CD. E eu conheci um rapaz muito precioso, um rapaz, um adorador, um homem de Deus, chamado Andrew Aaron Zeller. Ele veio ministrar na Upchurch e a gente se conheceu, ele liderou a adoração na conferência que teve. E eu chamei um dia ele pra entrar no meu quarto, que na verdade é o lugar onde eu produzo a maioria dos meus CDs. Eu chamei ele pra entrar no meu quarto e comecei a mostrar pra ele algumas músicas do CD. Na verdade, a princípio era um CD totalmente acústico, né? Era um CD com piano, violão, um violino e um violão cello. Só isso. E o Andrew, quando ele terminou de ouvir algumas músicas, ele me fez um convite. Ele falou, cara, vamos gravar. Vamos gravar a música Beauty Is What Remains em português. Eu canto com você, a gente grava ela junto, você pode colocar no seu CD. Eu falei, cara, uau, é isso mesmo? Ele, vamos, vamos lá, você tá afim? Eu falei, vamos lá, mas com uma condição. Que você venha gravar uma música minha também no CD. Cantando em inglês, né? E o Andrew topou. A gente gravou a música Beauty Is What Remains e gravou uma música minha também, ele cantando em inglês, nada mais me satisfaz. E pra mim já tava praticamente fechado o CD até então, né? A gente tava com todas as músicas, uma música que eu tava fazendo homenagem pra minha avó, que era uma música antiga. Eu tava com as músicas do Andrew, tinha uma participação dele em uma das minhas músicas, cantando em inglês. Eu falei, uau, tá pronto o CD. Certo dia, então, o Jason Lee Jones, ele chegou em casa junto com um cara fantástico que tem uma história muito importante nesse álbum. Marcos Salles, o guitarrista do Jason. Eles chegaram e eu comecei a mostrar a música pro Marcos. E o Marcos gostou muito da música, do álbum todo do CD. O CD já tava pronto. E eu peguei e falei, Marcos, tem essa música aqui que eu ainda não coloquei no CD, escuta aí. Quando o Marcos escutou essa música, que não ia pro CD, ele falou, cara, essa música não pode ficar fora, essa música tem que entrar no CD. Ele mexeu nessa música, quando ele terminou, ele falou, vem cá, escuta como é que ficou. Quando eu escutei, eu falei, cara, essa música não pode ficar fora do CD. Na verdade, a música que tava ficando fora do CD, em antemão, ela se tornou o tema do CD. E eu agradeço muito ao Marcos, que também remixou todo o CD, remasterizou todo o CD. Levou o CD lá pros Estados Unidos, pra Savannah, e fez um trabalho fantástico. Bom, essa é mais ou menos a história do CD, de como aconteceu esse CD. Espero que cada pessoa que venha escutar esse CD, escutar as músicas que tem nele, tenham sido impactadas pela presença de Deus, que elas venham sentir realmente o fluir de Deus sobre a vida delas. E esse CD está fazendo parte da minha vida, nos dias de hoje. Deus venha abençoar cada um. Nos teus abraços, nos teus amores Cada dia, na tua presença, só tem servido E esse CD está fazendo parte da minha vida, nos dias de hoje. E isso aí